Bom dia, bom dia a imensa torcida com esmaltina de todo o Brasil, aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno e hoje aqui eu vou fazendo um vídeo aqui diretamente aqui do CT da base, da base do Vasco e do futebol feminino aqui de Caxias Cortei aqui do Vasco de Caxias e acabei de vir aqui, o segurança foi bastante gentil, bastante educado comigo não posso filmar lá de dentro, mas vou pegar essa parte aqui de fora e o CT daqui realmente de Caxias eu vou te dizer com toda sinceridade, começou com uma estrutura bem melhor, onde tem o CT nosso do profissional ali tá a bandeira lá, a bandeira ali em cima, aqui eu tô aqui diretamente aqui da Washington Luiz em Caxias pra mostrar a vocês aqui como é que tá o CT da base, da base aqui do futebol feminino em Caxias olhei aqui por dentro aqui, tá muito legal, muito bacana e o CT aqui é realmente na Washington Luiz na parte aqui da... então diretamente aqui do CT pra mostrar a vocês como é que tá, né? mas tá bacana, tá bacana aí essa parte aí, ó tá vendo? ali a bandeira, ó né? e... é realmente aqui na Washington Luiz e eu olhei, olhando aqui o CT da base tá bem melhor tá bem melhor que o CT lá do do profissional, na parte de fora, né? na parte de fora mas muito bacana, muito maneiro né? e aí, ó tá vendo aqui? essa aqui é a parte da entrada né? e aqui dentro e aqui é o CT aqui dentro mas o segurança falou que realmente infelizmente eu não posso fazer a filmagem é... lá dentro porque tem que ter realmente aval aí da... dos gestores lá de São Januário mas ele foi bastante educado comigo o CT aqui fica uma localização na Washington Luiz e eu vi a parte de dentro aqui, tá muito bacana muito maneiro e se... futuramente o leve vim assumir aí realmente vai dar um passo a mais aqui pra fazer esse CT aqui da base ficar um CT realmente maravilhoso né? mas eu tô vindo aqui né? aqui a parte da entrada aqui, ó do CT eu não posso filmar lá de dentro mas ali daqui vocês já viram que aqui é a entrada aqui, ó e... tá... é... tá... tá boa a instalação aqui pra garotada fazer o seu... seu treinamento futebol feminino né? e... achei aqui uma... uma boa instalação na parte de fora aqui eu achei bem melhor que o CT do Vasco que tá lá na... lá em Jacarapaguá bem melhor né? a parte de fora aqui vai... ainda vai ter algumas coisas que tá em obra aqui é um terreno muito grande né? aqui na Washington Luiz e... vim aqui falei com segurança que foi bastante gentil né? mas ele... realmente não posso filmar lá dentro mas galera tá maneiro tá bacana tá... tá... bem... bem estruturadinho aqui a... o CT aqui da base do Vasco da Gama e do futebol feminino né? aqui a parte de fora ó aqui em cima fica a bandeira ó a bandeira fica aqui vou mostrar a vocês aqui é isso aqui foi fechado aí a bandeira aqui a bandeira ali ó né? e aqui eu vou só vou dar mais uma passadinha pra cá ó pra vou mostrar pra vocês aqui né? dá pra ver que aqui tá murado aqui com pra nós mostrar como é que tá e aqui tem a entrada né? onde fica a cabine aqui da galera aqui ó né? mas vim aqui cobrir aqui fazer essa essa visita aqui a... ao CT da base do Vasco da Gama e do futebol feminino que se Deus quiser entrando leve aí coisas melhores pro clube aí vão vir a gente vai ter acesso a fazer filmagem acesso ao seu januário onde infelizmente a gente tá nessa batida aí de gestores que não permitem tirar foto de onde você é... ama o seu clube você não pode entrar dentro do seu januário pra tirar uma foto pra filmar isso é realmente lamentável mas se Deus quiser o futuro próximo aí a gente vai tá fazendo aí filmagens aí e tirar foto dentro do seu januário pra todos vocês que são aí fora do Rio de Janeiro né? só pra dar uma passadinha aqui ó aqui é a parte da entrada né? do CT e... fiquei feliz aqui com o que tá aqui por dentro principalmente realmente uma um CT legal pra base fazer o seu treinamento e... e o futebol feminino também beleza? né? e a parte de fora aqui ó que abre o Washington Ways e tá maneiro tá maneiro tá legal tá bacana é... e eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês aí tá beleza? galera saudação vou fazer uma só uma última volta aqui pra vocês acompanharem essa é principalmente a bandeira do Vasco né? que é o símbolo e a parte de fora aqui ó lá vendo essa bandeira tremulando é a coisa mais bonita do mundo né? é a conquista do Vasco da Gama pra dias melhores e eu vou fazendo esse vídeo aqui terminando esse vídeo aqui pra vocês valeu galera bom dia a todos aí saudações que os maltinas e se Deus quiser vai da Vasco futuramente teremos dias melhores do clube bom dia a todos valeu